se realmente você é um erro de Deus é assim que você se considera nunca se considera inferior a nada nem a nada e o que você quer é justamente movido por ele Espírito Santo o que você quer o que você busca são superiores promessas o que você busca o superior o que você quer o superior de Deus o que você quer o que você quer repita, eu quero o que Deus quer para mim por exemplo, eu como padre eu como padre o que você quer como padre, como madre o que você quer o inferior ou o superior para seus irmãos o superior ou o inferior imagine Deus como padre se eu como padre quero o superior para minha irmã para minha irmã quanto mais Deus para mim mas essa é a pergunta será que ante ele eu sou já me tornei superior para ele você poder seguir edificando sua fé este domingo a las 10 de la mañana pare de sufrir en la Iglesia Universal 703 Sur Broadway en Los Ángeles sexo mais Obrigado.